O que você acha de um show de comédia que você paga por risada? Tem que tomar cuidado para não sair de lá pobre, né? Foi o que aconteceu com o Teatro Enel, uma sala de espetáculos em Barcelona. Eles sofreram uma queda grande no público depois que o governo resolveu aumentar de 8% para 21% o imposto sobre os ingressos, para conseguir arrecadar mais diante da crise econômica. Foi aí que uma agência de publicidade instalou em todas as poltronas tablets que analisam as expressões faciais. O novo modelo de negócio, o público entra de graça, mas paga 30 centavos por risada, até o limite de 80 risadas, que dá 24 euros. Como bônus, você pode compartilhar uma selfie sorrindo com seus amigos. Depois, um aplicativo pelo celular realiza o pagamento automaticamente. Com isso, os preços dos ingressos subiram até 6 euros. Para o Vale do Silício, esse é um exemplo de disrupção bem sucedida. Já para o público, a arte ficou mais cara. Isso mostra como a gente está refém de dois processos entrelaçados, que transformaram e estão transformando o mundo. Um de Wall Street, o outro do Vale do Silício. É como aquela história do policial mau e do policial bom. Por um lado, a crise econômica reduziu o que restava de estado de bem-estar social e mutilou o setor público. Por outro, a disrupção tecnológica foi saudada como positiva e roubou a cena. Vamos ver as soluções que o Google, o Facebook e a Uber oferecem com seus serviços. O Google nos diz que aquilo que os ricos contratam hoje, como empregadas domésticas e motoristas, a classe média vai ter daqui a 5 anos e os pobres vão ter daqui a 10 anos. Só que na versão digital, ele está falando de carros autônomos, que seriam os equivalentes digitais a motoristas particulares e de assistentes virtuais, que seriam os equivalentes digitais a empregados. E isso está mais para a automação de baixa qualidade para os pobres e tecnologia sob medida para os ricos. Além disso, existe uma diferença crucial, o meio de pagamento. Um assistente pessoal de carne e osso não sai por aí com as suas cartas e documentos tentando ganhar algum trocado com isso. Já o Facebook lançou a iniciativa Internet.org para promover a inclusão digital e o acesso à internet para países em desenvolvimento. A proposta original tem um detalhe. O Facebook é gratuito, mas para o usuário usar o restante da internet, ele tem que pagar pelos dados utilizados. Isso forçaria os provedores de serviço a operarem os seus aplicativos por dentro da plataforma, já que pouca gente teria recursos para acessar conteúdos externos. Quer dizer, o Facebook assegura a esses países a conectividade em troca de poder monetizar a vida dos seus cidadãos. A Uber, por sua vez, numa iniciativa publicitária, ofereceu à cidade de Boston, que era contra o aplicativo, o acesso a montanhas de dados. Dessa forma, as prefeituras sem dinheiro e sem imaginação acessam o repositório de dados de viagem da Uber, que acaba se tornando uma peça indispensável do planejamento urbano. O problema volta à economia. As prefeituras cortam despesas públicas e acabam ficando dependentes da Uber para conseguir mais resultados com menos recursos. O que esses três casos têm em comum, os assistentes virtuais do Google, a internet do Facebook e a parceria da Uber com as prefeituras, é que o pagamento por esses serviços é feito pelo meio de dados. Mas essa unidade de troca ainda não é muito bem compreendida pelos usuários. Ainda não se tem a noção de que os dados são a sua vida pessoal e social materializadas. Diferente do dinheiro em espécie, que guarda certo anonimato, os dados são um instrumento de poder. E ele só tem valor se a empresa conseguir agregar enormes fragmentos da sua existência, como viagens, comida, leituras, comunicação. Para conseguir agregar todos esses dados, os aplicativos invadem a nossa vida. O que antes fazia por prazer, agora passa a ser firmemente guiado por aplicativos. Para monetizar a sua ida à academia, para leiloar vagas de estacionamento públicas nas ruas, reservas em restaurantes. Assim que estão se acrescentando novas camadas no nosso cotidiano, nos nossos espaços de imperfeição, estamos perdendo outras. Aquelas camadas de caráter não utilitário, de desfrute puramente estético, de solidariedade, de justiça, vão ficando para o segundo plano. Se por um lado, muitos no planeta ainda vivem sem o direito de se conectar, por outro, também não existe o direito à desconexão e à privacidade. A Big Tech diz também que estaria devolvendo para a sociedade os dividendos da coleta dos nossos dados, fazendo aplicativos sociais, por exemplo. Como os pobres estão em pressão constante para gastar o seu dinheiro em necessidades imediatas, o celular teria o potencial para instigá-los a guardar dinheiro regularmente em cadernetas de poupança. Esse tipo de abordagem sugere que as pessoas pobres ficam tão sobrecarregadas pela ansiedade e provocada pela constante preocupação com o dinheiro que acabam tomando decisões contrárias aos seus próprios interesses. A manutenção da pobreza decorreria de uma escassez cognitiva, produto de condições ambientais que poderiam ser administradas. Se os pobres recebessem a mensagem de texto certa no momento certo, eles poderiam poupar mais. A pobreza torna-se, então, um problema de informações, que poderia ser combatido com ferramentas informacionais. Mas é curioso que, ao mesmo tempo, ninguém está orientando por mensagens de texto em celular que os governos gastem menos com bancos ou que os militares gastem menos com drones. Essa ideia do solucionismo tecnológico não se restringe aos serviços. Ela também tem um projeto para o consumo dos produtos. É a economia compartilhada. A economia compartilhada pode ser explicada por uma característica recém-descoberta do capitalismo de tornar mercadorias que antes tinham sido adquiridas e retiradas do mercado, tinham se transformado em capital morto, em objetos rentáveis e presentes para sempre no mercado novamente. A saída oferecida pelo Vale do Silício, através dessa ideia da economia compartilhada, então, é o quê? É você emprestar a sua casa, o seu automóvel, os seus objetos pessoais a outras pessoas, transformando todo mundo em microempresários de suas pequenas posses. Pode parecer atraente, como forma de lidar com o consumo exacerbado, apresentando as possibilidades de possuir ou alugar. Mas, na prática, os que já são proprietários monetizam seu próprio desconforto, por exemplo, alugando sua casa enquanto moram com parentes. E aqueles que não podem ser donos de seus próprios bens desfrutam o vislumbre de vida boa, de vez em quando. Dados o enorme desemprego atual, a estagnação dos salários e os preços de aluguéis exorbitantes, o que acaba acontecendo na prática é a racionalização da pobreza. Em todos os casos, são respostas de mercado para as consequências, e não soluções para as causas da crise econômica. Ou, por acaso, esses aplicativos substituem os serviços públicos e resolvem os problemas de moradia, educação, transporte, saúde... Isso sem falar nos efeitos colaterais do pagamento com dados. Bom, por hoje é isso. No próximo episódio, vamos falar sobre as implicações do uso de algoritmos na política. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho